Mas ainda falando na polícia, gente, porque tá tendo operação na cidade, né, muitas viaturas, muitos policiais. Começou ontem a Operação Sumasp, que é uma operação que envolve a Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e também do Paraná. Aqui em Três Lagoas, esta operação, ela é comandada pelo 2º Batalhão da Polícia Militar. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente desta operação. E nesta semana foi deflagrada a Operação Sumasp em cinco estados da Federação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde as forças policiais reforçam as divisas e também a fronteira. Aqui em Três Lagoas, eu vou conversar agora com o Major Rogeliano, pra saber aí em que fase e como é que está o andamento dessa operação, Major. Nós estamos na terceira fase já da Operação Sumasp. A primeira foi realizada sob o comando da Polícia Militar do Paraná, a segunda pelo Estado de São Paulo e agora na terceira fase está no comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Esta operação, ela visa coibir os crimes transfronteiriços, abrangendo aí o policiamento com reforço nas divisas, aqui com os estados de São Paulo e Paraná, que fazem divisa aqui com o Estado do Mato Grosso do Sul e também na região de fronteira seca do nosso Estado. Agora, a Mato Grosso do Sul recebeu um reforço também da Polícia Militar do Estado do Paraná e também de São Paulo. Exatamente. Como nós estamos agora no comando dessa terceira fase, nós recebemos o apoio aí de equipes do Estado de São Paulo, especificamente aqui no município de Três Lagoas, temos o apoio aí do 28º Batalhão de Polícia Militar ali sediado em Andradina, que está nos apoiando aqui nessa barreira policial realizada no Jupiá, assim também como na cidade de Selvíria com a cidade que faz ali divisa com o Estado do lado de São Paulo, que seria a cidade de Ija Solteira. Nós temos equipes do Estado de São Paulo nos apoiando no nosso Estado. Agora, Major, essa operação acontece apenas nas divisas ou ela também avança para dentro da cidade? Ela avança também. Nós temos um reforço policial também na área urbana aqui, especificamente de Três Lagos, assim também como os outros batalhões em outras cidades aqui que fazem divisa com o Estado de São Paulo e Paraná, também está com um reforço de equipes da capital que vieram reforçar equipes do Batalhão de Operações Especiais, equipes do Batalhão de Choque, DOF, e um reforço substancial que tem sido realizado por também equipes aqui do Estado de São Paulo, através de equipes da Rota, por exemplo, que estão atuando ali na região de fronteira, juntamente com o nosso Departamento de Operações de Fronteira. Essa operação vai até quando? Esta operação, ela se desencadeou hoje, e ela vai até o final de semana, e ainda teremos também atuações esporádicas durante a semana seguinte, onde atuaremos em operações de saturação, juntamente com outras forças de segurança. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, ressaltando então que a Polícia Militar está à frente, aqui do Mato Grosso do Sul, no comando desta operação, e é um reforço, principalmente nas cidades que têm fronteira seca, como Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, também em Corumbá, com a Bolívia, e aqui em Três Lagoas, na divisa com o Estado de São Paulo. Volto aos estúdios.